E aí, galerinha? Beleza? Beleza, chefinho? O que a gente veio fazer hoje, cara? Diga. Eu e o chapinho veio fazer uma caça, cara. Assim como na minha infância, na minha adolescente, eu passei a vida inteira em sítios, né? Meio de mato, caçando. Então eu quero que o chefinho tenha a experiência que eu tive. Obviamente que a gente nem sempre tinha sucesso, então a gente não sabe se hoje a gente consegue pegar alguma coisa ou não. Então a gente tem vários tipos de animal, como aves migratórias, pombo, lagarto, vários tipos de coisa, até que é considerado prático. A gente vê um javali aqui, por exemplo, a gente já pode abater ele. Então eu posso... Exatamente, cara. A gente vai tentar achar um pombo. A intenção é uma pomba, né, cara? Uma amargosa, uma... Esquilo não pode. É, o esquilo parece que tá proibido agora, nós também queríamos, mas esquilo tá proibido. E eu também tenho dó também, esquilo não tem jeito, velho. É, e pássaro é só pomba, né? A gente não quer acertar nenhum outro pássaro. É, tem um coelho também aí. A gente vai ver, né? Vai ver. Coelho pode, coelho tá tranquilo, porque ele é considerado praga, né? Mas vamos lá. Antes de mais nada, aquele likezinho pra fortalecer. E vamos que vamos. Cara, é o seguinte, quando você for andando... Acho que é urtiga, cara. Você tem que ir olhando nas árvores, porque você percebe o movimento dos passarinhos, entendeu? Dos animais. Isso tem que estar atento com o ouvido também, pra você ouvir qualquer barulho de algo correndo, entendeu? Lembrando que você só vai atacar o xilingue no animal que você vai consumir, entendeu? Você nunca vai matar por brincar. Nunca por esportividade. Sempre que for pra matar a sua fome, pra você se alimentar, entendeu? Se você acertar um passarinho aí, você vai ter que comer ele. Tá vendo que aqui tá bem bagunçado? Peraí, volta pra trás. Você pisou aqui em cima, ó. Dá uma pata. Possivelmente um animalzinho aí. Pode ser um animalzinho estilo... É, pode ser. Não, peru não é não. Aqui não tem peru não. Nessa área aqui, não. Olha lá, cara. Olha um voando lá. Lá longe, ó. Mas não chega daqui lá, não. Passa uma asa branca. Aqui tem muita asa branca, rapaziada. Muita asa branca. O chefinho aí montou teu xilingue, né, cara? Mostra teu xilingue, cara. Olha o xilingue do chefinho. Ele é de ferro, de inox. Tem uma borracha. Ele dá um apoio legal, uma pega legal. E essa arabatana aqui é a Cold Steel. É o meu sonho, né, cara? Eu tenho duas dela. Essa aqui é a Cold Steel. É o meu sonho quando eu ficar adolescente. Exatamente. Essa aqui é a Big Body. Significa calibre grande. De grande calibre. Isso aqui tem aí no YouTube. O maluco deitando um urso com isso aqui, cara. O cara derrubou um urso, velho, com isso aqui. Ó, vários animais gigantes. Animal de 300 quilos, 400 quilos. O cara tirou e derrubou. Usando as arabatanas. Depois vocês procuram aí Tim Wells. Tim Wells o nome do cara. A lenda, o melhor. Ó, aqui ó. Vou te ensinar o negócio. Mesmo que hoje a gente não pegue nada, pelo menos a galera vai aprender e você também vai. Isso aqui, ó, é cocô de coelho, ó. Tá vendo? Você pega, você percebe que tá seco, ó. Bem seco. Ó, por dentro tá levemente úmido. Não, baixa aqui. Não, não é nojento. Pega aí. Isso é fruta triturada, cara. Cheira pra você ver se tem cheiro de... Não. Não tem cheiro de grama, cara. Tá. O que acontece? Abaixa aí. Você percebe que tá meio seco? Isso aqui, ó, por dentro tá levemente úmido. Isso aqui tem uns três dias. Entendeu? É, uns três dias. Pode ver que não tá coberto de terra, de nada. Porque se chover, a água bate na terra, a terra sobe e acaba encobrindo aqui o cocôzinho. E como choveu tem uns três dias, mais ou menos, então provavelmente que foi, tipo assim, depois da chuva, entendeu? Por exemplo, que ele veio. Então você tem que ficar esperto. Então significa que a gente sabe que nessa área tem coelho. Ah, até porque a gente viu um coelho ali, né? Então logo na entrada ali a gente chegou, nem tava filmando, né? A gente já encontrou um coelho. Então, bolinha redonda de coelho. Tem também vários outros animais que tem aquilo ali, entendeu? Mas aquela ali é de coelho. Nossa, mãe, é cocô de coelho? É. Aí você sempre olha nas árvores, ó, você para. Você fica parado e fica olhando nas árvores. Vai movimentando o olho nas galhas, tudo. É dessa forma que você encontra, entendeu? Eu vi uma asa passando. Não. Olha onde tem um lá, ó. E pelo jeito é uma rolinha, tá vendo lá, ó? Meu Deus! A gente vai lá perto dele. Vem. Ah, tá. Se você ir falando, ela já voa. Entendeu? Pássaros são animais selvagens. Ele não é criado em casa, entendeu? Então você tem que ir devagar. Aí você vem escondendo no meio do mato, ó. Vai na minha frente que eu vou te explicar. Vai seguindo o que eu estou fazendo aqui, ó. É. E sempre de olho nele. Nunca tira o olho dele. Olha lá, galera, ó. Olha lá, ele lá na frente, ó. Vamos identificar o que é. Para a gente saber se a gente pode acertar ele, ok? Vem. Provavelmente você só tem uma chance. No máximo duas. Vem mais aqui, ó. Você fica aqui. Está vendo que você está atrás da árvore? Aí você vem do lado da árvore, estica e acerta ele. Espera aí, cara. Vou tentar. É lá aqui não dá. É. Vou tentar filmar. Mira nele. Olha, passou perto, cara. Passou perto. Vai, cara. Deixa eu pegar o óculos. Deixa eu pegar o óculos. Está muito fraco, cara. Chega mais perto. Está muito fraco, cara. Abaixado. Sempre abaixado. Ele já notou você. Você percebeu que ele parou de se coçar? Quando ele para de se coçar é porque ele está já te observando. Se ele perceber que você é uma ameaça, ele vai voar. Se está de óculos, bom, de óculos você consegue ver. Voou, cara. Cara, parece uma rolinha, mas a cabeça está muito redonda. De longe já está muito redonda. Você é bom de guardar nome, cara? Então, guarda os nomes que o pai vai te falar. Margosa. Margosa. Chama Zenaida auriculata. Zenaida auriculata. 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 Margosa Zenaida auriculata. O que é? É o nome científico dela. Que é os pombo que a gente quer. Olha quanto tem de aranha, velho. É... Asa branca. Asa branca? Patagioenas picazuro. O nome. Patagioenas picazuro. Exatamente. Rolinha marrom. Rolinha narrom. Columbina talpacote. Columbina talpacote. Exato. Rolinha branca. Rolinha branca. Rolinha branca. Se chama Columbina picui. Columbina picui. Picui. Esse é o principal que a gente quer, entendeu? Ah, tem a de aranha meio grudando. Tem a de aranha chata, velho. Então a gente procura Patagioenas picazuro, Zenaida auriculata, Columbina talpacote e Columbina picui. Ok, cara? É os que a gente procura. Essa é o que a gente quer comer. Columbina picui é o da asa branca. Não, Columbina picui é a rolinha cinza. A branquinha. Ela só dá pra um comer só, porque ela é pequenininha. A asa branca é o troféu. A asa branca é a maior das pombas. Um chama pomba do ar, o outro chama de pomba da plantação. Então a asa dela é branca? Ela tem um risco branco na asa. Por isso que fala asa branca, entendeu? Não sei por que tem tanto mosquito assim. Não é mosquito pernelongue, é aqueles mosquitins. Mosquitins lambitoba. Aqui, cara, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui tá parecendo ser um limão, cara. Não, é uma laranjinha. Tá vendo ali? Pior que a mesma. Uma laranjinha, cara. Ó. Tá vendo aí, ó? Bem pequenininha. Essa é a que nós quer. Nossa, mas eu vou com a mãe dela. Essa é a que nós quer agora. Tenta acertar você. Vamos ver a gente consegue. Ó, cara, tem um grandão lá, hein? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem atrás aqui, ó. Atrás dessa árvore. Tá vendo ele lá? Não, cara. Se não, não é assim. Não é atrás da cabeça, cara. Estica. Estica tudo. Não precisa mirar. Bota no rumo dele. Ih, cara. Você tá fracote, hein? Ixi. Nem chegou. Não, nem chegou. Tem que ir mais perto. Vem mais perto. Uma lata, cara, ó. Natural Light Beer. Você vai saber pra que eu peguei essa lata agora, cara. Vamos ver se você é mestre da arte, cara. Isso, isso aqui costuma ter umas pombas graúdas, hein? Ó. Vai dali. Vou te mostrar como que faz. Fica aqui. Fica mais aqui. Ó lá. E aqui é de primeira. Aqui não tem segunda. Vamos supor que ali é uma pomba. Ah, tá escondidinha e tal. Você vai chegar aqui, ó. Mirou. Na boca dela, cara. E aí, obviamente, como é um dardo de alta potência, como eu disse pra vocês, o resultado é esse aqui, ó. Fica igual um tiro de calibre 38, ó. Ela faz um buraco, cara. Um buracão mesmo. E o dardo vai, né? O primeiro tiro tem que dar pelo menos 5 metros. Mas, aí, daqui, ó. Igual eu tava. Mira bem, cara. Três chances, cara. Estica, cara. Tem que esticar o estilingue, cara. Quando você soltar, essa mão você estica completo. Olha aqui. Como assim? Segura. Se você soltar e fazer assim, você erra. Essa mão não mexe. Só o estilingue que solta, entendeu? Esticou. Mostrou no pombo. Tufi na cara dela. Entendeu? Até. E você viu que é de primeira, né, cara? Não tem segunda. Ah, encontrei meu dardo. Olha aqui, meu dardo perdido aqui, ó. Enfiado na madeira. Tem que botar mais força, cara. Ó, assim, ó, então. Espera. Assim. Lá, cara, ó. Pelo amor de Deus, cara. Aí. Até camacha. Aí. Paz. Tenta você. Cabeça do céu é a coisa mais fácil do mundo, cabeça. Não é, né? Olha isso, cabeça. Ah, mas você é profissional. Eu sou profissional, né, cara? Tão as bolinhas. Ó, tá um pouquinho embaixo. Aí, cara. Aí, ó. Ah, ela distante. Olha onde eu tava. Não, mas mesmo assim, cara. Aí, eu fui aqui, ó. Quanto mais longe você acertar, melhor. Você vai pegando, cara, a prática. É a primeira vez que você tá caçando, cara. Vem comigo, cara. Depois nós voltamos e pegamos essa lata aqui e levamos pro carro. Lembra aí eu de passar e pegar ela. Acertou de novo que eu escutei, cara. Não, não deixe pra esquecer de pegar a lata. Você pega essas varabatulas e dá o dado na cadeia e bate com ele. Aí eu acerto no joio dele. Que lindo. Eita, cara. Isso é perigo. Pois é. O que que terá que tem lá? É uma tela, cabeça. É uma tela, cara. Se tiver uma onça ali dentro, ele não vai estar chegando lá agora. Opa. Eu ouvi barulho de perdice, ouviu? Ó. Será que tem um largatinho aqui? Aqui, cara. Tem um largatinho aqui que dá pra refritar ele, ó. Um largato do branco. Um branquinho passando bem aqui, ó. Eu quero um largato. Pera aí, cabeça. Vai chegando assim não, cara. Você não conhece o ambiente. Tem que saber o que é isso, cara. Lugar estranho. Não mexe, cabeça. Não, não mexe. Eu não vou de perto. Isso aí é uma lata, ó. Vem daqui, cabeça. Vem daqui, cabeça. Eita, cabeça. Chumba uma lá, cabeça. Que eu vou tacar uma também. Vamos ver se ela fura. Isso aqui num fural não me enxama o chefão da Silva. Vai, chumba. Vem mais aberto. Fica meio de lado. Não fica reto não, que ela pode resbalar. Se você ficar meio de lado, ela vai pra lá. Vai, taca. Ô, cabeça, você errou a plaga? Ué, não saiu. Faça aqui. Vem pra cá, cara. Ah, tá. Vai você, vai. Eu avisei. Não tem como, né? Se uma lata de ferro fez isso... Agora não sai. Agora não sai, não. Tem que deixar aí. Aqui não sai, não. Sairia ao contrário. Ah, saiu. O que foi, cara? Eu queria tentar usar a zabaratana. Não é zabaratana, não, cara. Zabaratana. Não vira pra baixo, senão ela caiu darda. Fica daqui. Se você não tem muita força pra furar, é pra voltar. Aí, ó. Viu? Ah, mas até que foi. Foi, cara. A zabaratana exige potência, cara. Tá no chingue. E a pontinha não amassa, hein, cara. Olha ali. Olha ali. Outra bolinha. Isso aí é... É golfe que fala? É golfe, né? É golfe, golfe. Cara, mas é novinha, velho. O cara só jogou uma vez. Limpa a roupa. Aí o cara lá daquelas casas fica batendo, ela vem pra cá. Compra lá cem bolinha. Tá limpa, cara. Compra cem bolinha e fica chumbando pro meio do mato. Ó, essas bolinhas que o chefinho tá usando, elas são biodegradáveis, cara. Esse estilinho que ele tá usando é biodegradável. As bolinhas... É umas bolinhas de barro. Então ele pode tacar à vontade pro meio do mato. É tipo uma bolinha de barro, sabe? Você consegue quebrar ela. Se apertar ou mastigar ela, ela quebra. Ah, cigarra cantando. Tá escutando? Tô. Olha que bonito. Olha aí daí. Tá gravando. Tá gravando, cara. Você viu que bonito o pôr do sol, cara? Pô, cara, que caçador é você, cara. Não matou nenhum antílope. Nenhum javali. Ó, que javarinho. Você não matou nenhum... Não é aparecer um javarinho. Não, aqui não tem não. Mas tem bastante lugar aqui que tem. Achei que nós íamos sair. Você ia pegar um antílope pra nós. Um javali, um javaporco. Uma cutia, um priá. Joga essa lata pro alto, cara. Pra você entender. Mas joga bem alto. Cuidado aí pra nos cortar na lata aí. Pera aí. É, mais ou menos esse. Joga mais ou menos nesse rumo aqui, cara. Joga mais ou menos nesse rumo. É. Não, alto, né, cara? Alto. Vai, cara. Você viu, cara? Como que eu sou... Eu sou mestre, cara? Até caindo eu acerto. Ai, minha hernia tá doendo. Minha hernia no umbigo, velho. Será que eu acertei no mesmo buraco? Tchau, 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 tchau Obrigado.